Bem-vindo a mais um programa! Beleza dos seus olhos! Estamos hoje aonde? Na China! Mas não é um programa sobre Londres? É! Então peraí! Agora sim! Olha onde a gente tá aqui ó! Estamos na Piccadilly Circles! Circle! Aqui em Londres! Estamos dando uns 360 graus! Olha aquele ônibus lá! É só pra dizer que nós estamos em Londres mesmo! Obelico! E vamos mostrar tudo pra você aqui de Londres! Pós-pandemia, uma bagunça organizada, né? Sim! Demais! E muito legal mesmo! É uma metrópole super pulsante! E aqui um exemplo do Piccadilly Circles, a mistura entre o moderno e o novo e o velho! Ah, você e eu? Sim, sim! 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 E aí Chega setup Chega 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 Tchau. Você está indo para Istambul? Eu estou indo para Londres, mas pode ser. Onde você está indo? Londres. O que você vai fazer lá? Passear. Ah, achei que era passar frio. Também. Passear frio. O que é isso, gente? Bem-vindo ao nosso super mini quarto. Renato, welcome to W London. E feliz aniversário. E repite. On the moment and raise a glass to more years of love. Gemma. Ah, e deram uma champa para nós aqui, ó. Da Luca Prosecco. Ai, gente, adorei isso aqui. Você é para pôr na cabeça? Acho que não. Flash me. A vista aqui, ó. É, legal. Ai, que lindo. O Elkobi, Mr. Renato Neves. Aí falaram que... Que tem 600 globos desse aqui, ó. No hotel. Então a gente vai... Daqui a pouco vamos contar todos, né? Vamos. Mostra aí, Dani. A parte mais importante do negócio. Aqui, ó. A casinha. Aqui, o chuveiro. O chuveiro. Ah, vou tomar banho. Ah, que legal é que tem a duchinha e tem o chuveiro mesmo. A Minutes Rituals. Gostoso. Tem o armário. Tem uma coisa muito importante também. Que é a... Cafeteira. Cafeteira. E aí, estamos agora na... Praça, em frente ao National Gallery. Que se chama Trafagall Square. Caracas. Vocês viram ali aquele... Aquele cupcake. Ele tem uma abelha e tem um drone ali. E aqui o pessoal vai andar tudo na contramão, né? Você viu que interessante? No chão, ó. Fica escrito, ó. Look Left. E Look Right. E agora, nós estamos indo num passeio que você não pode perder quando você vem aqui pra Londres. Verdade. Que todo oftalmologista vai. Chama London Eye. E eu fui contratado pra vir aqui porque tá com problema no Eye. Do London Eye. Viu? Que um prazer que você tá fazendo. Viu, Faustão? Vou te mandar essa aí. Meu Deus, que um burra! E aí, nós estamos tendo rajadas de vento de 30 km por hora aqui. Tá gostoso demais! Sorte que o London Eye é fechado. Então, nós vamos lá. Gente, compramos um ticket, compramos o Fast Pass, entramos imediatamente, curamos a fila. São 46 libras cada indivíduo, dá mais ou menos uns 800 pau. Agora vamos subir lá, tô com medo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É totalmente normal All you need is love Love is only Love is on me Ele ama você, sim, sim, sim Ele ama você, sim, sim, sim Chegamos ao Círculo Populare A banjar é uma belíssima comida italiana E aí, Dani, o que nós vamos comer? Tudo! Não, tudo não Nós vamos pedir uma entradinha Que é uma massa frita de pizza Com libão e stracciatella Depois vamos pedir uma marguerita Que é uma pizza marguerita Que é top ten of the world E depois E carbonara dentro do queijo para dois E depois uma sobremesa que a gente não sabe ainda Porque precisa descer Porque a caixinha tem meta Isso, a gente veio dobrar a meta nessa vez, né? Se você não assistiu o nosso programa Felicitá, lá de Paris, do mesmo grupo Big Mama Assista e passe fome Olha aqui Olha aqui, tá com um sorriso que vai comer que nem uma porca Nossa Olha essa... A... A... A travessa lascada ali, ó Esse aqui é pra um só O Dani é pra um O uniforme dos meninos aqui O uniforme dos meninos aqui Sábio Grazie 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 Olha o que chegou aí agora, ó O que que é isso, Dani? Ah... Esse é o... Estrat... Estratete... Estratete... Gente, muito difícil falar esse nome Estratete a limone Isso aqui é uma massinha frita, ó É uma massinha de pizza frita Com... Estratetele e limãozinho raspado É... Não, esse que tem soco de limão também Olha o nome estreia jantando, ó Bom? 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 Eu respondi com medo Não responde com medo Não, não, não Não... Eu me perguntava o que ela queria ser Ela disse, baby, can't you see? Eu quero ser famosa A star da escra Mas você pode fazer algo Em dito Baby, você pode levar meu carro Eu vou ser uma star E aí E aí, agora vamos, né? Atacar! Melhor comer macarrão que ser romântico, né? Gente, tem gente que come tanto, come tanto e não deixa sobrar nada. Vamos lá, vamos lá. Pichare. Andiamo a pichare. Molto escalieri. Meu amore, molte escalieri. Eu sono stanco. Eu sono stanco como o Stefano tutti i giorni. Ah, eu não acredito que a Santa Rita está aqui esperando a gente. Ah. Nós somos tão completos nessa reportagem que até o banheiro vamos mostrar pra vocês. Nossa. Ah, é. Eu testava também. Gente. Chocada. Olha só. Burger King Vegano. 100% Misty Fits. Será que é o alonso net inteiro? Será que é um lanche? Lanche o net inteiro. É verde. Que lindo. Quer ir lá comer? É. Então vai. Gente. Achei o pai do Marcelo aqui. Nossa. Eu mandei o levalio pra casa então. Ah. Vai ver que ele não está lá em casa porque ele está na casa do Darth Vader. Tá. Aqui é a Leicester Square. Gente. Olha a fila desse pessoal indo comer o M&M. Na casa do M&M. E aqui do lado de cá tem a fila do pessoal comendo leco. Esse aqui esse é um relógio com automação e acho que tem total sinistro. tchau. Gente, vocês querem saber como que a rainha faz compras? Sem dúvida. Então esse Forte Noemason é a loja oficial onde a rainha compra as coisas dela. Então nós vamos comprar agora um chá e uma xicrinha pra tomar chá com a rainha, igual a rainha. Entra aí, Dani. Não, 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 eu vou comprar online. Eu sou de xixi. Ah, mas eu vou comprar no shopping online. Então vamos urinar com a rainha, vamos lá. Aqui é o chocolate da rainha. Gente, não comam se vocês vão ficar velhas. Errado. Não, você não morre nunca mais. Ah, então vamos comprar algo. Ali tem as comidas da Santa Ceia que ela foi. Vamos comprar uma calxola pra sua mãe ali, igual a da rainha. Olha isso, gente. Gente, olha o ovo de Páscoa da rainha. Você tem coragem de comer isso aqui? Tenho até dó do coelhinho, ó. O problema é que a gente não tem dinheiro pra comprar, mas se a gente tivesse, daí a gente comeria. Ah, mas é só cem conto. Quase mil reais o ovo de Páscoa. Achei o meu, Dani, ó. Compra pra mim, ó. Deixa eu ver aqui. Não sei o que o cinzeiro é 225. Puta, Dani, olha o que você tá procurando aí, olha. A gente, eu adorei. Qual você prefere? Ah, tem as de florzinha. Isso não é tanto banho? Quanto? 55. 55. Olha essas aqui pra dormir. Pounds? Pounds. Putz, olha, pra não baixar. Pra dormir, pra não estragar o canto. É shower, shower. É shower? É shower. Ah, 40. Deusa do chuveiro. Putz, olha lá, Dani. Já comeu caviar, beluga? Já? Gostoso? Que gosto que tem? De caviar. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Nós somos tão pobres aqui, que a gente tem que andar a pé. Não anda nem de metrô. Quantos quilômetros você pretende andar hoje, Daniela? Uns 20. Já foi uns 12, né? Não. Não? Eu fiz 4. Nem o ônibus, ó. Nem o ônibus. Esse ônibus aí é 40, é muito raro. Aí esse é aquele que dá a voltinha, é 40 francos, né? Pounds. Tutibus. Olha lá que bonito. Tutibus ali, ó. Estamos no Piccadilly. Rua Piccadilly, que é a rua chique aqui de London. Estamos indo na Harrods. Ver os preços, ficar chocado e não comprar nada. Olha lá, pra escolher é assim que faz, ó. Vai lá e olha um por um e escolhe o maior. Tá vendo? Estamos na série Pigrolet Bakery. A gente já seguia há um milhão de anos no Instagram. Parece uma joalheria. Tão lindo. E agora vamos ver se o Renato pediu manteiga pra acompanhar o Curaçanda e a moça rola pra ele. Se depois da primeira mordida, se ainda quiser essa manteiga, ela ia te trazer. Viu, Rodolfo? Chegou o seu... Chai latte. Chai latte. Que delícia. O que que é chai latte? Chai latte é um chá com especiarias. E o meu chegou o meu Café no Expresso. O que mais? Ai, que delícia. Pra tomar? É pra você provar. Não, não, não. Gente, aqui na Inglaterra tem um banheiro que se chama Trono. Ó, só tem aqui na Inglaterra. E ó, que desinteressante isso. Gente, eu tô indo na Harold fazer compras porque eu sou rica. Eu sou rica! Brincadeira. É, achei de passear só. Aqui já foi a maior loja do mundo. Mas agora a maior loja do mundo é na Coreia. Mas acho que lá eu não vou não. Viemos a mais uma parada gastronômica de Londres. A indicação da nossa amiga Lívia, que apesar de ser magra, acho que ela esconde umas três gordinhas dentro dela. Ah, tem verbos. É, chama Helen Café. Tem acho que umas três ou quatro unidades aqui. Nossa, tem maquininha, tem máquina de jogo lá dentro. Ah, tem chacxuca. Chacxuca. Então vamos ver se é um café bonito ou um café bonito e gostoso. Segundo a doutora Lívia, bonito e gostoso. Gente, olha essas flores. É lá do João e pé de feijão. Essas rosas aí. Achei que era de tudo. Ah, um caminhãozinho. Tem madeira. Achei que era de tudo. A gente tá com pouca fome, né? Então pedimos uma coisinha leve, né? Pra mim foi uma chicken focaccia pequenininha, ó. Vem com salada. E aquele negócio que o Pedro pôs no... Ah, isso? É romã. Romã. E a Dani, ovos 3D. É. Fiquem com florzinha. São ovos foiales. Tem ovo roché, molho roché, molho 10, 10. E eu estou tomando um chazinho, ó. É pra comer com a mão ou cura? Pra terminar um cafézinho e... Três leites. Três leites. Três leites com espéter. Então tá bom. Mas a gente pediu só pra tirar a foto e copiar, né? Pro panifício. Isso. Aqui é o Seven Dials Market. Muito legal. É... Spirit Food, né? Que são... Não, que são uma barraquinha. Que não é uma barraquinha. Isso daí. Super chique. Muito legal aqui. Pessoas animadas. Eu vi uma moça estar com uma pisa e feita na mão. Também ficamos animados. E é legal, viu? Uma ruazinha chamada News Yard também. Que é bem na entrada daqui, né? Eu vi uma ruazinha chamada News Yard também. Eu vi uma ruazinha chamada News Yard também. Eu vi uma ruazinha chamada News Yard também. Quer ter vivido? taxi um��edleza. Não requer fiance vimos bye. Não requer techno dos commandos no compromissão. Se inscreva no canal 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 Gente, a gente está aqui na Celpertz, a gente assistiu o seriado Que foi muito legal, que emoção A gente não vai entrar com a chave de bicicleta E também não vai entrar com a chave de bicicleta Gente, estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui em Mayfair, olha o Niclo ali, Dani, Dani bicicleta, eu com uma mão só, filmando a Daniela E aí Obrigado.